Hey boys, tudo bom com vocês? 1, 2, 3, 4 Tá começando mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje, como vocês leram aí no título Vim falar sobre uma pomada que eu estou usando, gente Vou mostrar pra vocês também o que aconteceu, tá? Comigo E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo Se você é novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vindo Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Pra assim que eu postar um vídeo, você já ser notificado Me segue lá no meu Instagram também, que é Vamos bater 2k de seguidores E é isso, gente Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo Bom, gente, no outro vídeo lá que eu fiz, né Sobre aquela pomada que deu certo no meu rosto e tudo mais Vocês falaram que eu estava enrolando demais Mas foi por conta que eu quis, né Contar um pouco do que aconteceu comigo E acabei falando a pomada lá pro final Mas hoje eu vou fazer totalmente diferente Eu vou mostrar a pomada aqui logo pra vocês A pomada que eu vou falar hoje, gente É sobre o betacortazol Ele não é muito diferente da betogênio Ele muda o nome, o laboratório Mas, gente, eu vou contar pra vocês aqui O que aconteceu realmente Bom, gente, eu já falei em alguns vídeos pra vocês, né Que eu tenho desequilíbrio hormonal Eu tenho problemas hormonais, né E durante alguns dias atrás Eu estava passando por um estresse muito excessivo E esse estresse estava me resultando muito, né Na minha pele, como eu falei com vocês No vídeo até, eu acho que foi até no vídeo anterior Que eu falei com vocês Que estava resultando na minha pele Que eu ia trazer um vídeo específico pra falar com vocês Então, gente, como eu estava passando, assim Por um processo com muitas coisas na cabeça Muita preocupação Muitas coisas mesmo Eu acabei passando por um estresse muito excessivo Acabei até reduzindo, né Eu estava fazendo vídeos um dia sim, um dia não Acabei reduzindo, não consegui postar, né Porque, gente, o estresse estava demais E o que eu vim falar, né Hoje sobre com vocês É que durante, gente Não durou nem uma semana Na verdade, foi uma semana, né Direto, assim Que eu estava sentindo estresse todo dia Estava sentindo muita dor no corpo Coração muito acelerado Muito cansaço Muito desânimo também Eu acabei, né Me privando de fazer as coisas Que eu realmente faço Então, gente Durante esse processo aí De uma semana que eu passei, né Com estresse Esse negócio todo De uma forma, né Iria resultar na minha pele Como eu já sabia No meu rosto Não resultou tanto Meu rosto está bem oleoso, assim, gente Porque eu passei o protetor solar Até hoje Fez um calor imenso E aí eu precisei, né Passar o protetor solar E ele está assim Por conta, né Do protetor solar Aqui, gente Nasceu uma espinha Ficou cerca de três dias Eu nem mexi nela Mas aí, gente Tinha um pouquinho Do ácido Do fitanol A Acabei passando em cima Também só foi pra passar em cima Que também já acabou E eu ainda nem tive tempo De correr atrás De comprar, né De novo, de feirinho Que eu falei com vocês Que eu vou voltar com o de feirinho Mas é isso, gente E aí não restou muito No meu rosto, né Claro que deu algumas espinhas No outro vídeo também Que eu postei Vocês viram lá Que eu estava com várias espinhas Mas aí, gente Eu acabei, né Cuidando mais da minha pele Do que eu já cuido Comecei também a usar Um tônico, tá Da Boticário Vou mostrar pra vocês depois Então, gente O tônico que eu estou usando É esse daqui, ó Da Make B, tá Ele é um tônico facial Ele remove o excesso de oleosidade Ele não resseca E ele é ideal Pra todos os tipos de pele Ele tem um tempinho, tá Que eu comprei ele, ó Tá até vazio um pouco Mas eu vi a validade dele aqui Ele vai vencer em 2022 ainda Ele é da mesma marca Da base que eu uso E assim Muito bom Tua mão Como que ele é Eu acabei usando ele também Pra poder ajudar, né Na oleosidade Meu rosto tá bem oleoso também Querendo ou não Mas ele tá ajudando bastante Ele limpa também a pele, né E tonifica E aí, gente O que aconteceu? Não resultou tanto no meu rosto Quanto resultou aqui, gente Olha Vou mostrar aqui na luz Melhor pra vocês verem Resultou nessa parte aqui, ó É agora, gente Ele tá bem assim Bem melhor do que antes Eu vou mostrar a foto do antes pra vocês Ele tá muito melhor Por conta, né Que eu comecei a usar Essa pomada, né Que eu falei com vocês No início do vídeo Porém, gente O que acontece Eu estava aqui também, ó Aqui dá pra ver ainda Que tem, né Algumas manchinhas Mas Essas bolinhas não tem mais Só tem mesmo a mancha aqui Gente, tava Eu até tirei uma foto Vou deixar mostrando aqui Pra vocês também Essa parte tava me incomodando mais, né Por conta que tava coçando muito e tal E aí eu comecei a usar essa pomada Eu passava toda vez antes de dormir E eu não estava passando nessa parte aqui Porque essa parte não tava me incomodando muito Eu só tava mesmo aqui Porque tava coçando demais Tava doendo e tudo mais E aí eu comecei a usar essa pomada Todos os dias de noite Eu passava, dormia com a pomada De manhã eu acordava, lavava e passava o protetor solar Então, o que acontece? Nessa parte aqui deu o resultado Como vocês estão vendo Aqui tá lisinho, gente Não tem nada real Não tem nada Só tem mesmo a mancha, né Que eu vou começar A passar o rosa selvagem, né Que eu já falei aqui também no vídeo pra vocês Que ele trata manchas, né Do corpo Aí eu vou tá usando ele aqui Mas aí, gente Como vocês viram na foto Estava muito inflamado Essa região aqui, ó Tava muito inflamado Isso foi questão, gente De uma semana Tava com nada Nada Eu juro pra vocês Não tinha nada Nada, nada, nada Foi apenas passar por essa semana de estresse Eu estou, gente Tentando fazer o máximo, tá Pra regular esse estresse Essa semana agora passada Eu fiz o máximo Pra poder controlar, né E aí foi meio que desinflamando Eu não sei, gente Dizer pra vocês Se isso aqui realmente é espinha Porque, gente Só fica assim, ó Bem vermelho Bem vermelho mesmo Não fica com nada dentro, sabe Pra espremer Não fica nada Só coça demais Coça muito, muito mesmo Como se fosse uma alergia, sabe Uma alergia emocional E aí Essa parte aqui A gente tava muito vermelho Muito vermelho mesmo Tava me incomodando muito Como eu tava usando Essa pomada O que estava aqui, ó Gente Era a mesma coisa Que estava aqui Então deu certo, né Nessa parte E aí eu comecei a usar ontem Essa pomada Aqui, ó Desse lado Eu passo bastante Antes de dormir E quando eu acordo, né Aí eu vou tomar banho Pra ir trabalhar Eu retiro e passo O protetor solar Então, gente Comecei o uso ontem Tá Já desflamou um pouco Tá Não desflamou totalmente Desflamou um pouco E aí, gente Essa pomada aqui Eles têm Ela tem a mesma composição Tá Da betogenta Ela é a betacortazol Ó Vou mostrar direitinho Pra vocês verem Ela é a betacortazol Ela tem 20mg por grama De cetaconazol Dipropionato De betametasona Tá 0,64mg por grama E sulfato De neomicina 2,5mg por grama Esse aqui, gente Ele custou R$25,00, tá É um pouco mais caro, né Do que eu costumo Comprar do outro O outro eu pago R$20,00 no máximo Às vezes eu acho Até de 18 Então, gente Por que eu não usei A betogenta, né Porque essa pomada Eu já tinha em casa Como vocês podem ver, ó Ela não tá totalmente cheia As pomadas que eu tinha De betogenta Já acabaram tudo Não tenho mais nenhuma E aí, né Por desespero Eu tô usando essa Que pelo jeito, né Deu o resultado aqui Espero muito que dê o resultado Assim Eu vou trazer, né Vídeo mostrando O antes e depois Se ela vai realmente Dar resultado E tudo mais Mas é só mesmo Pra falar, né O que que Resultou aqui Como eu falei com vocês Eu não sei realmente Se isso aqui é espinha, gente Porque não tem nada, sabe Só fica vermelho Coça muito Como se fosse Como eu falei com vocês Uma alergia Mas é isso, gente Vou tá usando a pomada Aqui pra ver Como que vai reagir A minha pele Como que vai reagir A essa parte Que tô tentando Me controlar Todos os dias Muita gente Me deu dicas Nos outros vídeos Pra tomar, né Água com limão Fazer as atividades físicas E eu vou aderir Tudo isso, gente Vamos ver, né Como que vai reagir É isso, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam do like, tá bom E de se inscrever aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo